Eu continuo com os pés na areia Continuo com minhas ideias Procurando fazer meu melhor Mas sigo sempre no meu caminho E apesar de sentir sozinho Nunca vou me sentir menor Tenho uma espada e um sentimento Se não vivo o melhor momento Vou na raça, no sangue e suor Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva Acredito na força da lua Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva A verdade é você toda lua Eu continuo na praia brava Cada tuba minha alma se lava Meu cumpade a gritar do canal Mas não esqueço de onde eu venho Dos amigos que eu tenho Porto a porto, uma luz no farol Tenho uma espada e um sentimento Se não vivo o melhor momento Vou na raça, no sangue e suor Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva Acredito na força da lua Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva Tomo um banho de chuva E um sentimento Se não vivo o melhor momento Vou na raça, no sangue e suor Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva Acredito na força da lua Sigo a trilha do sol Tomo um banho de chuva A verdade é você toda lua A verdade é você toda lua A verdade é você A verdade é você toda lua A verdade é você toda lua